A solenidade de diplomação dos eleitos foi realizada no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, na capital São Luís. Promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foram diplomados 18 deputados federais, 42 deputados estaduais, mais primeiro e segundo suplentes de cada partido ou coligações. Os primeiros a serem diplomados foram os deputados federais e suplentes. Dentre eles, o deputado federal eleito Márcio Gerri e Kleber Verde, Paulo Marinho Jr., foi diplomado como primeiro suplente. Com fé em Deus, a partir de 2019, eu quero estar ajudando a cidade de Caxias, não tão presente no município, no dia a dia, mas em Brasília, auxiliando a gestão do prefeito Fábio Gentil, junto com os deputados estaduais que ficarão em São Luís. Eu quero estar podendo entregar à população caxiense o trabalho pelo qual ela depositou a confiança na minha pessoa. Logo depois, foram diplomados os 42 deputados estaduais eleitos. A Assembleia Legislativa do Maranhão foi renovada em 57%. Somente 19 deputados conseguiram se reeleger. Dentre eles, Otelino Neto, que vai para o terceiro mandato, Arnaldo Melo, que vai para o sétimo mandato, Zé Gentil, que retorna à Assembleia e vai para o quarto mandato, Cleide Coutinho, que também retorna à Assembleia Legislativa para o terceiro mandato e Adelmo Soares, que estreia no Legislativo Estadual. Quero parabenizar a cidade de Caxias, agora tem uma bancada com três deputados. O deputado José Gentil volta à Assembleia agora, trazendo a sua larga experiência na vida pública. Cada mandato é um mandato diferente, cada eleição é um momento diferente. O Brasil está vivendo um momento diferente. E aqui na Assembleia Legislativa não será diferente. Nós temos a obrigação de zelar pela classe política e eu volto com essa missão. Cleide Barroso, Otelino. Passa um filme na cabeça da gente, eu tenho 46 anos, 18 anos de vida pública. E é claro que a gente fez um trabalho muito forte, nós plantamos ideias no Maranhão inteiro e o Maranhão, quase 44 mil maranhenses decidiram nos dar essa oportunidade junto à Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu já fui aqui na Secretaria da Casa aqui, por três vezes, já fui deputado, tive três mandatos, fiz tudo o que foi possível para o Caxias, tanto que Caxias reconheceu e está me retornando a Caxias, para me defender com os seus interesses. Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a princesa do sertão volta a figurar no cenário político estadual. O deputado de Caxias está aqui exaltado aqui dentro de São Luís, na capital. São três deputados estaduais, nós temos o nosso vice, que é o Paulinho, suplente de deputado federal, que com certeza, logo, logo, deverá assumir seu mandato. Isso para a gente nos dar as garantias de que nós teremos caminhos para abrir. Eu sempre tive a humildade e continuo tendo a humildade de dizer a cada Caxiense que nós vamos estar trabalhando em conjunto para mostrar que esta união é necessária para que o município possa se desenvolver.